A Amazônia, 5 milhões e meio de quilômetros quadrados de floresta tropical, maior bacia hidrográfica do planeta. Os rios que serpenteiam a selva ligam comunidades, vilas e cidades. A embarcação é o principal meio de transporte regional. Características fisiográficas que desafiam a logística do Comando Militar da Amazônia. Pensando nisso, em 1950, foi criado na cidade de Manaus o Pelotão Especial de Transporte. Anos depois, passou a ser chamado de Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, SECMA. Subordinado à 12ª Região Militar, o SECMA é uma unidade ímpar dentro do Exército Brasileiro, responsável pelo transporte fluvial tático e logístico na Amazônia Ocidental. A inexistência de referências cartográficas, falta de sinalização de pontos críticos, regime dos rios e a dificuldade nas comunicações ressaltam a necessidade dessa organização militar possuir pessoal especializado e habilitado para conduzir com segurança suas embarcações. No SECMA também funcionam diversos cursos e estágios, capacitando militares para o cumprimento das mais variadas missões. Os rios são como estradas na Amazônia. Por isso, é de grande importância que a Força Terrestre, por meio do SECMA, detém o conhecimento de como entregar a navegação nessas vias de acesso, dominando essa modalidade de transporte tão característica da região amazônica. Navegar é o nosso combate.